Tá vedo Nunca enxerguei mas sempre vi A maldade de quem quer o meu mal Nunca parei, sempre segui Eles bravam com meu progresso é normal É aquela mina da rua de cima Que só me esnobava era só foto tchau É sua cena fica pousadona na garupa Não vai sentar no meopau Nunca mosquei, sempre entendi Que os governantes que é o nosso final Cuidado aí, você é visão Se roubar, quebrar, ela vai tomar um pau Lá na esquina foi mais uma cena O filho da Maria morto no sinal Infelizmente é o filme da vida Onde quem morre é o roto principal Várias meninas só tão pro resumo Só terem o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo E além dos perigos, sou amor pra caralho Não me iludo, não mudo Não suito com fama, dinheiro, férias em Dubai Só que era aquele do natural Ver a família, beija o pé, é que o sai, vai Várias meninas só tão pro resumo Só querem o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo E além dos perigos, sou amor pra caralho Não me iludo, não mudo, não suito Com fama, dinheiro, férias em Dubai Só que era aquele do natural Ver a família, beija o pé, é que o sai Nunca enxerguei, mas sempre vi A maldade de quem quer o meu mal Nunca parei, sempre segui Eles bravos com meu progresso, é normal É aquela mina da rua de cima Que só me snobava, era só o fora e tchau É sua sina, fica pousadona Na garupa, não vai sentar no meu pau Nunca enxerguei, sempre entendi Que os governantes que é o nosso final Cuidado aí, vou sem visão Se roubar a quebrada vai tomar um pau Lá na esquina foi mais uma cena O filho da Maria morto no sinal Infelizmente é o filme da vida Onde quem morre é o teu principal Agora as mina só tão pro resumo Só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo E além dos perigos somou pra caralho Não me ludo, não mudo, não surto com fama Dinheiro, férias em Dubai Só que era aquele do natural, velho E aí, Coringa dos fluxos? Agora as mina só tão pro resumo Só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo E além dos perigos somou pra caralho Não me ludo, não mudo, não surto Com fama, dinheiro, férias em Dubai Só que era aquele do natural, velho Tireira, beijo, perra é que eu sai Le crime dele, beleza, beijo, beijo, beijo... Ledo, não me ludo, não me ludo, não me ludo, nem me ludo... Muito bom, pessoal halo! O que é isso?